O portal O Dia, que sempre traz as notícias do que acontece em tempo atual e real. E é por isso que nós vamos conversar com ele agora. Tudo bem, Jorge? Olá, Vanduza Coelho! Que festa aqui no estúdio, né? Pois é, bom dia pra você mais uma vez, bom dia pra quem tá em casa. Rapaz, eu fiquei aqui quase suado, viu? E é porque disse que você tem a prática do vôlei, né? Pois é, e é bem parecido, porque você precisa, falando agora sobre o mão bom, né? Que a gente já estava falando agora há pouco, tem a questão da flexibilidade. Você precisa estar um pouco mais atento ali, um pouco mais bem posicionado pra pegar a bola, jogar ela de uma forma diferenciada. É diferente, né? O esporte tem apenas um ano, né? Verdade, eu vou contar uma história pra você. É bem diferente. Eu também já fui jogadora de vôlei e posso dizer pra você o seguinte, que ele sentiu ali um pouquinho complicado na hora de jogar, porque você lembra da jogada do vôlei, né? Do corte. Então, na hora que estava no seu subconsciente, essa sensação... Não, e acabou que eu joguei até com um pouco de força, né? Mas que você precisa colocar o prático... Quem joga basquete também, né? Muito interessante. Mas vamos lá para as nossas notícias em tempo atual. Pois é, Vânus, hoje eu tenho três destaques aqui do Portal Dia. Eu vou começar falando sobre o acidente vascular cerebral. Vânus, esse é um assunto que mexe a questão das pastas de saúde do estado do Piauí e para tentar diminuir o número de mortes por acidente vascular cerebral. O que o estado do Piauí está fazendo? Vai iniciar aí a primeira unidade de acidente vascular cerebral aqui no estado do Piauí, justamente para tentar diminuir esse número de mortes que acontecem no estado. E vai ser lá no Hospital Getúlio Vargas, que fica aqui na Avenida Frei Serafim. A ideia, Vânus, foi implantada pela Secretaria do Estado da Saúde, a CESAR, que tem justamente como objetivo reduzir essas mortes e também as sequelas pela doença. A gente conversou com o coordenador lá da linha de AVC do estado, o Romilto Pacheco, que explicou que um dos objetivos é receber as vítimas de AVC logo nas primeiras quatro horas, porque, segundo os especialistas e segundo o próprio médico, tem mais chances da pessoa sair com menos sequelas, esquecimentos, dores articulares, enfim. Lá no Hospital Getúlio Vargas, essa unidade vai ser justamente para dar essa celeridade aos pacientes aqui do estado, também do interior e de outras cidades, como acontece em outros hospitais de referência. Além disso, essa equipe, essa unidade vai contar com uma equipe multidisciplinar e diversos profissionais, como eu falei, vai ser para especializar o atendimento, para dar celeridade, para receber idosos, pessoas mais jovens, enfim. Porque a partir do momento que você dá um AVC, tem um AVC esse princípio desse acidente vascular cerebral, você já precisa de um atendimento mais rápido. E aí, muitas das vezes, as unidades de pronto atendimento, as UPAs e as UBSs, precisam fazer toda uma transferência, que precisa mobilizar, por exemplo, SAMUZ, aquelas ambulâncias do SAMUZ, e às vezes esse atendimento é muito demorado. E quanto mais demorado é esse atendimento, mais fácil a vítima pode ter sequelas e até chegar a óbito, como acontece no estado. Muito interessante, porque eles falam de coágulos, que na verdade precisam ser dissolvidos o mais rápido possível, para que não venha a ter outras complicações. Então, é óbvio que é tudo muito rápido, justamente para que a pessoa venha a ter a sua vida. Sim, e aqui no Piauí é muito escalonado, você precisa passar primeiro por um atendimento de uma UBS, segundo, você pega todo um direcionamento, precisa saber verificar a quantidade de ambulâncias necessárias para fazer o transporte dessa pessoa. Na unidade privada é mais rápido, porque a pessoa já é deslocada para o atendimento. E aqui no Piauí, como não existe nenhuma unidade para AVC especializada nesse serviço, vai dar uma celeridade maior aos pacientes. Graças a Deus, né, Jorge? É mais vida, mais qualidade de vida. Qual a outra notícia que você tem aí? A outra notícia, a gente vai falar sobre o transporte público, porque ontem a gente questionou, comentamos aqui no estúdio, sobre os ônibus que não estavam circulando na zona sudeste de Terezina. A informação que a gente tem do Sintetro, que é o sindicato que representa os trabalhadores, é que a frota da zona sudeste de Terezina, que era a única que não estava circulando pela cidade, já está de forma normal nesta terça-feira, viu, Vanusa? Ontem não estava por conta de um acordo que ainda não tinha sido feito o repasse, porque na verdade o acordo foi feito com os consórcios das empresas que atuam nas diferentes regiões, mas o repasse lá para o consórcio Terezina, que atua na zona sudeste, ainda não tinha sido feito. Ontem o Sintetro informou que com uma reunião com a prefeitura de Terezina, ficou acordado o repasse, que já foi feito inclusive ontem, e por isso os ônibus hoje estão circulando normalmente na zona sudeste de Terezina. Graças a Deus. A população aí, no caso, mais uma vez, tem o transporte coletivo à sua disposição. Lembrando que na zona sudeste era o único consórcio que ainda não tinha recebido os repasses feitos pela prefeitura do acordo que foi firmado na semana passada, que era de 6% de reajuste aos trabalhadores, R$ 80 o auxílio saúde e R$ 350 o ticket de alimentação. E aí como o reajuste foi fracionado, 3 mil por cento já pagam hoje, esse repasse já foi feito e os ônibus voltaram. Glória a Deus. Amém, gente. Eu fico feliz aí pelos motoristas. Sinceramente, a sociedade tem sofrido bastante, mas mais sofrimentos são para os motoristas que não estavam recebendo. Isso é muito triste. É só você se colocar no lugar do outro. Parabéns, né? E eu acho assim que, de uma certa forma, a gente parabeniza toda a sociedade, a própria comunicação que esteve persistente, a nós aqui da UDIA, que estamos o tempo todo batendo nessa tecla em favor da população. Pois é, Valos, e essa era uma demanda, uma reivindicação, denúncia da própria população lá do bairro de Seu, principalmente, da região, na verdade, do Grande Seu, que contempla vários outros bairros e que estavam sem um transporte. E, claro, a gente, na nossa equipe, fomos atrás, verificar o que estava acontecendo. O Sintetra informou que, de fato, não tinha sido feito o repasse. Os trabalhadores estavam com os braços cruzados, mas tudo já foi resolvido ontem e tem ônibus hoje. E é isso que as pessoas precisam saber. A intenção da gente aqui é simplesmente cobrar algo e também parabenizar quando tiver que parabenizar. É assim que se faz uma comunicação. A gente fala o que está acontecendo de forma respeitosa, a gente cobra de forma respeitosa e a gente também informa o que aconteceu de forma respeitosa também. Todo mundo se dá bem. Porque, na verdade, gente, quem paga tudo que está aí somos nós. É eu, você e todos nós. É quando a gente pega tudo que você pega na sua vida, tudo que você compra, tem um imposto a se pagar. E quem paga esse imposto somos nós. Nós, na verdade, queremos dizer aos nossos políticos, mandar um abraço para todos os políticos, que quando vocês estão aí no poder, vocês devem muita satisfação a nós, com todo o respeito, porque nós pagamos o salário de vocês. Nós somos, na verdade, seus patrões. Então, nós temos que ter essa qualidade também, essa satisfação para a sociedade. Porque é do meu bolso, do bolso de cada cidadão, que sai a condição financeira para pagar os salários de todos. Então, a gente sabe que nós somos grandes empresários, grandes empreendedores dentro deste país que precisa dessa consciência. O povo não é bobo. A gente não é bobo. Somos os financiadores disso tudo. De tudo isso. Então, a gente tem que saber aonde é que vai, para onde vai e como tem que ser usado. Tá bom? Então, assim, quando você sentir que tem alguém muito superior a você, lembra que é você que está pagando o salário dele. Pois é, Vanuzi. E para eu só finalizar a minha participação de hoje, temos mais um destaque, Vanuzi, de uma denúncia feita pelo portal dia.com de moradores, mais uma vez. Gostaria de falar, Vanuzi, sobre uma situação que está ocorrendo lá no bairro, no município de Demerval Lobão, no sul do Piauí. Vanuzi, a denúncia que a gente recebeu é de que os moradores, lá do bairro Cidade Nova, estão utilizando a água da chuva para sobreviver. É que por lá, Vanuzi, eles estão há nove dias sem o abastecimento de água e isso tem gerado bastante confusão. A gente tem algumas imagens lá no portal dia.com que mostra a situação dos moradores por lá, Vanuzi. Eles estão usando baldes porque, enfim, a água não sai pelas torneiras, estão esperando a água da chuva cair para poder fazer necessidades básicas, como limpeza, enfim, outras situações, até mesmo cozinhar. E aí, claro, a gente foi atrás da concessionária responsável que administra o abastecimento na região, tá? Temos aqui o contraponto na reportagem. A Gespisa, que é a empresa concessionária pela região, diz que já está ciente da situação e informou aos moradores que, ao corre lá, Vanuzi, um problema na bomba do Poço 8, que atende lá o bairro Cidade Nova, onde os moradores estão sem água. E aí, por quê? Por conta dessa bomba que queimou, está sendo feito um procedimento na região, já está sendo mobilizado carros que fazem a troca, e, inclusive, fica lá em cima de uma casinha. Foi construída uma casinha em cima dessa bomba e aí precisa desses caminhões necessários para poder fazer a troca desse equipamento e a bomba continuar funcionando. E aí, Vanuzi, a empresa, a Gespisa, informou também na reportagem que está fazendo o deslocamento desses caminhões que estão atuando em outras regiões do estado do Piauí. E, por isso, ainda não foi feito o conserto da bomba. Mas a reportagem questionou a questão do prazo, né? Porque nove dias sem água é muito tempo, né? E aí, até a próxima semana, esse caminhão vai ser encaminhado... Até o final dessa semana, perdão, o caminhão será encaminhado à região e os moradores, enfim, vão ter água nas torneiras. Mas é uma situação que complica, viu? Isso. E o que me chamou a atenção foi isso aqui. Uma moradora que preferiu não ser identificada disse que tem pedido ajuda dos vizinhos para fazer as atividades domésticas. A água não sai das torneiras. Toda vez isso acontece. Temos água e a cada 15 dias ficamos quase um mês sem. Não dão satisfação e, quando atendem, tratam a gente com grosseria. A conta vai vir. Teremos a opção de não pagar também? Será? Ela questionou. Pois é, Vanusa. Porque, de fato, a conta vai vir no final do mês e os moradores vão ter que pagar a conta, né? Agora, é necessário ver a redução dos dias. Com certeza. E aí, como eu falei, eles estão lá nove dias sem água. Eu pedi entrar em contato com a nossa reportagem, com o Sistema do Dia de Comunicação, pela credibilidade que tem. A gente relatou o caso e, claro, fomos atrás dos órgãos competentes. E vamos acompanhar a situação. Parabéns, Jorge. Olha, você que está assistindo a gente aqui pelo 23.1, acompanha a gente através do portal O Dia, através do Facebook. Você também nos assiste ao vivo aqui, o Bom Dia. Traga informações para a gente. Diga o que está acontecendo na sua cidade. Nós estamos aqui para tentar ajudar. Uma forma de colaborar verdadeiramente como comunicadores que somos. Também devemos satisfação à sociedade. Então, muito obrigada, Jorge. Parabéns ao portal O Dia. Por nada. Eu volto amanhã. Tá certo.